Olha, passou por cirurgia agora de manhã, um bandido que foi atingido por dois tiros pela polícia durante uma ocorrência nesta madrugada em Olímpia. Repórter Melissa Alcântara tem todos os detalhes desse caso pra gente. Mel, boa tarde pra você. Foi durante uma tentativa de roubo que esse ladrão foi atingido, é isso mesmo? Foi sim, viu Jéssica? Boa tarde pra você e pra todo mundo que está nos assistindo. A polícia de Olímpia foi chamada e quando chegou ao local foi recebida a tiros pelos bandidos. O local dos fatos é uma chácara que fica ali na área rural da cidade, viu Jéssica? E segundo as informações do boletim de ocorrência, ladrões tentaram roubar essa chácara, mas foram surpreendidos com a chegada da polícia. Houve troca de tiros e um dos criminosos, como você disse, foi atingido por dois disparos. Ele foi socorrido, levado pra UPA e depois transferido para a Santa Casa de Olímpia. A assessoria de imprensa do hospital não informou o estado de saúde dele. Pouco tempo depois, a polícia prendeu mais um suspeito. Os policiais ainda fazem buscas para tentar localizar mais homens que teriam participado do crime. Com eles foram encontrados uma caminhonete e uma televisão que eles iriam roubar do local e três revólveres que eles usaram na prática do roubo. Jéssica. Tá certo, Mel. Obrigada pelas informações, trazendo aí todos os detalhes desse caso pra gente neste sábado.